O que é mais um fruto? O que é mais um fruto? O que é o Sorrido? Deixa eu ver no outro. Fica quieta, mais devagar, só o rosto novo. Fazer igual ao meu dia. Fica quieta, fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. Olha só aqui Muda Tá bom Ei neném bonita Cadê o seu riso? Riso não disse? Era bem近o poetamente Algum golpe Era mesmo? Acaparam Acaparam Pelos Música Música Vamos embora gente, tchau Música Música Caminho da roça A dama na frente Música Música Vamos pra fazer 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 um papo E vai. Ag greenhouse Cadê? 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 Cad Caminho da Rocha, Caminho da Rocha, ô compadre, 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 ô compad Resistiram! Resistiram! Vamos preparar para o seu finesto! Resistiram! Resistiram! Ó compadre! É aqui o que faz! Ó compadre! É aqui o que faz! Ó compadre! Vem cá quase! Vamos preparar para o seu finesto! Vamos preparar! Fala gente! Preparar para o seu fim dentro da cama! Obrigado. Compreensão! Obrigado. Aqui, ó. Aqui, ó. Balanchê! Balanchê! Balanchê do lado! Eu tô errado! Caminho da roça! Caminho da roça! Caminho da roça! Caminho da roça! Olha a chuva! Olha a chuva! É mentira! É mentira! Foi de madres! Acabou! Acabou! É mentira! É mentira! Caminho da roça! Caminho da roça! Peração da roça! E a bola, fadança! A bola, fadança na carreira! Doce! Amba na roça! Amba na roça! Manteira! Oque! Oque é que é? Amba na roça! Amba na roça! Amba na roça! A CIDADE NO BRASIL Eu não ensaiei! Dá uma cumprida do cavaleiro para dançar! Olha o cumprido! Dá uma cumprida do cavaleiro para dançar! Dá uma cumprida do cavaleiro para dançar! Dá uma cumprida do cavaleiro para dançar! Olha o cumprido! Alancei! O Brasil vai ser feita! Vamos continuar! Dá uma cumprida do cavaleiro para dançar! Dá um cumprido! Dá um cumprido! Olha o cumprido! Dá uma cumprida do cavaleiro para dançar! Dá um cumprido! Dá um cumprido! Dá um cumprido! Alancei! Dá um cumprido! Dá um cumprido! Dá um cumprido! Olha o cumprido! Dá uma comida camaleiro para dançar! 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 Vamos balançar, que estão morrendo! Mulher rodando a saia! Cavaleiros batendo palma! Olha a trampa do tigrão! Vai, cadê o que é? 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 Vem aqui! Preparar para a despedida, pessoal! Olha a despedida! Agora é a quadrinha da certidade, você vai! Olha a palma! Vem aqui! 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 Aplausos 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 Aplausos